Bem-vindo Signo de Ares, a mais uma leitura diária da semana. É muito importante que assista até o final, pois nosso objetivo é fornecer previsões confiáveis para ajudá-lo a navegar pelos altos e baixos da vida. A previsão do seu horóscopo de Ares para quarta-feira, 26 de abril de 2023. Hoje, você pode sentir o desejo de impressionar os outros e tomar ações fortes e decisivas. Seu tempo é impecável, e você pode ser capaz de limpar dívidas e obrigações antigas. Você pode ajudar alguém próximo a você com seu pensamento rápido e até mesmo levar sua família de férias para uma cidade com um rico passado cultural. É importante manter sua autoconfiança enquanto faz networking com pessoas de vários setores e se comunicar com respeito ao conversar com seus idosos. Atenha-se à sua dieta regular, e doenças comuns não o incomodarão. Você pode até se sentir mais energizado e relaxado participando de atividades esportivas. E não se esqueça de nos ajudar deixando um like e um comentário no final do que achou, seu feedback é extremamente importante para a melhora do nosso canal. Quando se trata de seu parceiro, é importante prestar atenção aos seus interesses e fazer pequenos gestos, como enviar uma mensagem amorosa ou compartilhar uma refeição, para manter seu relacionamento. Sua força e fortaleza serão postas à prova, então mentalmente e emocionalmente prepare-se para que o desafio prevaleça. Em termos de sua saúde e bem-estar, se você se desviou de sua rotina de exercícios, não se preocupe. Você recuperará sua forma corporal e charme em um curto espaço de tempo, e você tem a vantagem adicional de estar em boa saúde. Para manter sua aura, tente esfregar a pele com extratos de frutas reais. No trabalho, depressão e dificuldades podem ser indicadas. Mas se você aprendeu com experiências passadas, pode lidar com elas facilmente. Basear-se em seu próprio conhecimento do passado pode levar sua carreira longe, mas você também precisa tomar decisões rapidamente para que elas sejam eficazes. Em termos de amor e relacionamentos. Você pode reunir a coragem de deixar uma pessoa importante e saber seus sentimentos por ela. Deixe-se seguir o fluxo e aproveite ao máximo as oportunidades que surgem em seu caminho. Você pode ser tentado a prazeres físicos e um profundo apego emocional. Mas lembre-se de apreciar o parceiro que você já tem e compensar qualquer distância que você possa ter mantido no passado. Suas cores de sorte por hoje são orquídea, ameixa e azul marinho. E seus números da sorte são 4, 8, 16 e 24. Obrigado por ouvir e espero que você tenha um ótimo dia. Se você gostou do que leu e deseja receber mais conteúdos como este, deixe um comentário e inscreva-se em nosso canal agora mesmo. Não se esqueça de ativar o sininho para receber notificações sempre que publicarmos um novo vídeo. Agradecemos por nos acompanhar e até a próxima.